Eu gostaria de te levar pra dar uma volta no meu carro novo. Escuta. Você pagou de sair do carro? O que que tem? 140. É. Você tá ficando maluco, rapaz. Por que? Ah, o que é isso? Por que, avô? Meu Deus do céu. Ovô. Olha, ele vai matar o mosquitinho. Ovô. Não. Vai acontecer. Isso daí é uma máquina. Eu vou. Segunda-feira, ó. Segunda-feira, a gente vai lá pra Olímpia ver o Marcos, da Tia Lola. É uma cidadezinha aqui na frente, aqui. É, você monta no carro e a gente vai. Vai eu, você, a avó. A Mayara também vai. Por que que tem que ser na segunda-feira? Porque nós não tem nada pra fazer na segunda-feira. Tá bom?